Jornal da Manhã. João Pessoa em Linha Direta. João Pessoa em Linha Direta. Olá, muito boa tarde, meu querido José Dias Neto, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Estou aqui direto de João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, hoje sexta-feira, dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e três. Esse fim de semana aí já o feriadão aí do carnaval dois mil e vinte e três. João Pessoa, assim como a Paraíba e todo o Brasil vive esse clima eh carnavalesco. Esta semana aqui em João Pessoa tivemos aí a apresentação das muriçocas do Miramar e eh as escolas de samba, alaúrsas, tribos indígenas e clubes de frevo não vem a hora aí de desfilar novamente. É que esta sexta-feira, ou seja, hoje é dia decisivo para os últimos ajustes antes das apresentações na Avenida Duarte da Silveira, lá na Avenida Beira Rio, eh, aqui na capital, que começam neste sábado, dia dezoito, a partir das dezoito horas. O evento que é organizado pela Liga Carnavalesca e realizado aí pela Prefeitura aqui de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural Afunjope, integra o Carnaval Tradição, eh, que retorna depois de dois anos aí devido a pandemia da covid-dezenove. Ao todo, o público, eh, vai conferir a apresentação de quatro escolas, eh, de samba, nove clubes de frevo, dez tribos indígenas e catorze alaúrsas, eh, cada uma em seu segmento. Na disputa pelo título do Carnaval Tradição, os desfiles seguem até a próxima segunda feira, dia vinte, eh, os clubes de frevo entram na Avenida já, como eu já disse, neste sábado, dia dezoito de fevereiro. Na segunda-feira será a vez aí das apresentações das alaúrsas, a partir das dezessete horas e trinta minutos, com participação, eh, participações especiais da Nação Maracatu Pé de Elefante e dos Ursos Selvagens e também, eh, o Treme Terra, competindo com outros, outras treze, o presidente Jardel Cabral da alaúrsa Anos Dourados revelou aí uma, vai revelar uma homenagem à libertação dos escravos. Quem desejar ficar por dentro de toda essa programação que eu falei aqui resumidamente, entra no site da Prefeitura aqui de João Pessoa, eh, João Pessoa ponto pb ponto gov ponto BR e você vai eh ficar por dentro de toda esta programação. Repetindo aqui os desfiles para saber quem serão os campeões da disputa pelo título do Carnaval Tradição aqui de João Pessoa vão acontecer na Avenida Duarte da Silveira, na Avenida Beira Rio, é aqui na capital, eh, irão começar neste sábado a partir das dezoito horas e vão seguir aí até a próxima segunda-feira dia vinte. Tá dado o recado aqui sobre o Carnaval Tradição aqui em João Pessoa. Que Deus, né? Abençoe a cidade de João Pessoa, os foliões possam eh brincar o Carnaval em paz, que nada de mal aconteça e aqueles que não curtem o Carnaval que vão ficar em casa que possam estar orando, intercedendo eh por todos esses que por todos esses que estarão se divertindo aí nesse período aí de Carnaval. A todos um forte abraço, bom fim de semana, bom feriado, retornaremos na próxima semana com mais informações aqui na marca da exclusividade Olho Vivo, Rede Diário do Sertão. Até a próxima, se Deus quiser.